A gente está finalizando aqui, na hora que tem depois o almoço, mas isso começa muito antes, é uma correria que todos já sabem, mas a gente faz com gosto e tem a ajuda de muita gente aqui para isso acontecer, então eu quero agradecer a todos a presença de vocês. Hoje a gente vai fazer uma homenagem, eu queria convidar a esposa do Paulo aqui e as filhas para estarem presentes aqui. Infelizmente, né, nós no meio do ano aí todos já sabem a história, lutamos muito por que isso não acontecesse, mas infelizmente aconteceu. Eu quero fazer a entrega da camisa do Paulo aqui para a Cláudia, tá, para ela simbolizar alguma coisa, um sentimento que todos nós temos por ele. Eu sei que vai ser difícil para esse meu amigo e irmão aqui, o Garcia, que era um grande irmão do Paulo, o Paulo sempre nos ajudou aí nos eventos, foi um cara de maior solidariedade, sempre me perguntando o que eu precisava, além de outros aqui. Mas o Paulo, inclusive essa ação social aí partiu, né, da ideia dele, do Miltão também, e todos nós aqui, todos os anos, estamos podendo fazer isso, graças a Deus, com saúde, que é muito melhor a gente poder dar do que receber, né. Então, eu queria passar a palavra para o Garcia aqui, porque ele sabe muito mais do Paulo do que eu. Bem, é um momento único, até pela presença da Meire, né, e das filhas, todos sabem que o Paulo era nosso irmão, talvez para mim tenha sido um pouco mais, porque desde os 14 anos do que eu... Cacete! Enfim, é uma homenagem que quando ele estava doente, ele pediu para Meire ser cremado e jogar cinza que ele segurou aqui. Um dos perpétuários aqui. Então, eu queria dizer que nós amamos muito ele também, tá? Seja bem-vindo aqui, que nasceu aqui, que nasceu aqui, essa criança aqui. Enfim, é muito emocionante, mas é de coração. Um beijo também. Não dá para falar mais. E também... E também... Representando aqui todos nós, do grupo 75, 76, 77, 90, 80, 81, 92. A gente quer entregar essa placa aqui para Meire, para ela guardar de recordação e saber. Uma simples e sincera homenagem de todos da família Tubarão. Você vai deixar muitas saudades em nossos corações. Nos acostumamos com a sua alegria e solidariedade. O céu está alegre. Descanse em paz, irmão. Beleza? É isso aí. E agora, eu quero passar a palavra para o Getúlio, que é o nosso presidente. Assumiu aí a semana passada, o presidente do Londrina. Ele está muito feliz com esse momento. Sabemos que o Londrina está em boas mãos. E ele também tem uma homenagem para fazer aí para o Paulo. Obrigado. Homenagear o Paulo. Sempre foi... Assim, né? É uma ideia e... O do Garcia e o do Papo Robertinho. A diretoria do Londrina, eu vou fazer uma homenagem também para o serviço prestado. Eu gostaria de agradecer e entregar essa placa para você. Eu acho assim, ó. O Paulo sempre será lembrado da Londrina pelo caráter que ele teve e que ele fez pelo nosso tubarão. Tá assim? Bom, pessoal, é assim. É difícil, né? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece o Paulo. A presença dele é muito marcante. E tem três palavras que eu acho que definiria Paulo Rogério. Primeiro, é cuidar. Ele cuidava muito de muita gente, né? Da família. Segundo, é amigos. Ele... Eu sei que ele estaria... E está feliz onde ele estiver por todo esse carinho que ele está recebendo agora. E nós também agradecemos muito por todo esse carinho. E segundo, é vida. Ele amava viver. Ele gostava. Ele era uma presença marcante em qualquer lugar que ele estivesse. Se fazia preveniente porque ele gostava da vida e gostava de cada um. Conversei com vários aqui que eu conheço de nome, de tanto que ele falava. E eu e minhas filhas só temos a agradecer todo esse carinho que a gente está recebendo aqui. E que ele vai estar em paz e feliz. O céu está mais feliz com ele lá hoje. Tá? Muito obrigada. Vamos rezar o Pai Nosso e a Ave Maria aqui. Todos nós. Pai Nosso que está no céu. Santo que nasce Jesus em Vosso, Nenhum, Venha a Vosso, Vosso e a Vosso, Seja feita a Vosso vontade, Assim na terra como no céu. Por com a nossa e cada dia nos adiamos, Perd потure as Vossas ofensas, Assim como nós perdonamos a quem nos tem ofendido, Que não nos deixeis cair de internação, Mas livrai-nos o mal. Amém. Vai, irmão Rogério! Isso! Obrigado.